Oi, Geminianos! Eu já vou começar a leitura de vocês, então não saia daí, aqui é rapidinho, não tem blá 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 no início não, tá? É pra quem tem só a Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, no signo de Gêmeos, aqui é a leitura semanal, tá bom? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos começando logo? Eu começo com o Espírito dos Animais, depois eu vou pro Tarô comum, tá bom, Gêmeos? Tá a carta aqui da Coruja, aqui é a leitura rapidinha, não fica aí blá 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 blá, nada disso. Bom, pode ser que não seja pra você, porque nem toda leitura ressolta, tem que estar ciente disso. Sempre veja os outros signos do seu mapa, nas Casas de Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, pra saber se signos tem que fazer o mapa astral, em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral, tá bom, gente? Alontra aqui. Daqui a pouquinho tem live, eu faço live de leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Se você quiser fazer uma leitura só pra você, é só aparecer na live daqui a pouco às duas horas. A live é pra todo mundo, é aberto ao público, tá, gente? A raia tá invertida. Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é o vídeo bônus de Gêmeos, então quando acabar esse aqui, vai lá ver o outro que eu tô lançando também. Tá bom, gente? Isso aqui é o semanal. Abutre com... Até uma pessoa aqui. Me dá a energia dessa lontra aqui, ó. Olha, Gêmeos, toma muito cuidado aqui numa situação, tem uma pessoa aqui que não tá sendo muito honesta com você, não. A pessoa que fala que gosta de você, que ama você, pode ser até amizade, tá não é só romance, não. Só que não tá sendo muito honesta com você e vai acontecer alguma situação aqui que vai ficar muito claro, muito claro. Tô sentindo uma coisa de torre aqui. Fala disso aqui pra mim, universo. Você vai ficar sem escolha aqui. Essa carta fala de finalizações. Não sai da leitura, Gêmeos. Vamos ver o que eles vão falar aqui, porque pode ser um grande alerta aqui. E você vai fazer na maior boa vontade. Essa pessoa não vai querer, não vai aceitar, vai fugir. Tô sentindo uma pessoa fugindo de você, uma pessoa se esquivando de você. Até aqui tem uma pessoa se esquivando de você, Gêmeos. E você vai fazer alguma coisa, na maior boa vontade, que essa carta fala de querer agradar. Como se essa pessoa fosse gostar e a pessoa não vai gostar. É como se você fosse tentar agradar alguém e essa pessoa não vai gostar. Vai fugir de você. Mas é uma pessoa, Gêmeos, que não é verdadeira. Com você. Sinto muito. Não é verdadeira com você. Você vai tentar agradar alguém e vai ter uma grande decepção. Isso que eu tô sentindo aqui. Tem uma coisa muito espiritual aqui. Vamos ver o que eles vão falar aqui em Nature's Whispers. Essa carta fala de inocência. Eu acho que é uma pessoa que tava te iludindo, Gêmeos. Essa carta fala de inocência, tá? Ainda mais que uma carta de comunicação junto. Aqui pode ser cor de trabalho, de projetos, família, romance, amizade. E você vai fazer na maior boa vontade alguma coisa pra agradar essa pessoa. Essa pessoa não... É falsa. Essa pessoa é extremamente falsa. Procure beleza. Não sei porque eles estão falando isso, não. Esperança e alegria. Você tá toda feliz. Aí eu falo que você é uma mulher, pode ser um homem. Você tá toda feliz querendo agradar essa pessoa. Você teve alguma ideia pra agradar essa pessoa? Essa pessoa, tipo assim, vai até fugir de você, Gêmeos. Assim, é complicado. Carro fala de progresso. Se algum de vocês tem um poder de viagem envolvida, vai viajar até a pessoa. E sem avisar a pessoa. Pode ser isso também. A pessoa vê, se você achar que a pessoa vai adorar, a pessoa vai fugir de você, Gêmeos. Gêmeos. Seja uma coisa de viagem pra algum de vocês. Pra ver um amigo, a pessoa fugir de você. Um enforcado invertido. Se você marcou alguma viagem... Essa carta fala de você não se sacrificar por essa pessoa. Essa carta me fala... Tem uma coisa de manipulação aqui. Um enforcado é uma carta que fala de você ver por uma outra perspectiva. Ela é invertida. Quando você não tá conseguindo ver por uma outra perspectiva. Essa situação de engano aqui. Lá embaixo de você. Lá na mente alguma coisa que você vai tentar fazer pra agradar alguém. Valete de copas invertido. Vai ficar muito claro, Gêmeos. O Valete fala de inocência. Ele é invertido. Vai ficar muito claro que essa pessoa... Nossa Senhora. Aqui, essa carta fala de medo. Você percebendo. É complicado, Gêmeos. É complicado. É uma pessoa que diz que gosta de você. Tá cavaleiro de espada é um corte. Essa pessoa te cortando. E o as de ouro embaixo. Essa pessoa não quer nada sólido com você. Amizade, romance. Não quer nada sólido. Tá te enrolando aqui. Gente, cinco de espada no fundo do baralho. Essa carta fala de ego. De amor, você é egoísta. Você tá lidando com uma pessoa egoísta. Que fala amor. Mas é egoísta. Forcado. As leituras estão mais rápidas, tá, gente? Eu não tô aqui passando a mensagem e acabou. Não vou ficar falando, 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 não. Porque a mensagem é essa. Vamos ver aqui com o tarot. Enfocado. 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 viajar até alguém. Essa pessoa não vai querer ver você. Vai dar desculpa. Tem uma falsidade que essa pessoa... Não é porque a pessoa tá com problema, não. Porque ela não quer mesmo. Tem uma falsidade. Essa pessoa quer ficar... Essa pessoa vai querer só alimentar o amorzinho nas redes sociais. Não vai mover uma palha pra te ver. Ai, gêmeos. Mais uma. É triste isso aqui. Esse tipo de leitura, se ninguém vê, não. É ressopro a muita gente, mas muita gente não vê, tá? Então, é querer ver depois. Ai, ai. Cavaleiro de copa você querendo fazer esse agrado pra essa pessoa. A torre, a casa caindo. Acabei de falar, gêmeos. Você querendo fazer agrado pra alguém, a casa caindo. Aqui é uma viagem, de repente... Pode ser viagem. Se chegou de viagem, eu vou querer viajar até essa pessoa sem avisar, a pessoa fazer uma surpresa, vai ser um desastre. Ai, gêmeos. Essa pessoa é falsa, gêmeos. Até fala que eu gosto de você, mas é falsa. A torre, a casa caindo. Não vale nada essa pessoa. Seriamente? Esse rei de espada é viagem. Algum de vocês é viagem. Literalmente viagem. Rei de copas. Vou fazer uma surpresa pro meu amor. Vou chegar lá, a pessoa... Se é de pausa, eu ficava bem de falar esse... Vamos falar que ele é um homem, pode ser uma mulher. Essa pessoa não é defensiva com você. Essa pessoa vai inventar alguma coisa pra não ver você. Pra não te buscar no aeroporto, não te buscar na rodoviária, seja lá o que for. Não vou poder. Nossa, eu vim aqui, não vou poder. Nossa, não sei o que, não sei o que. Essa casa faz uma pessoa não é defensiva. Fala disso aqui que eu vou pro valete de copas invertido. O louco é uma nova jornada. Eu acho que não vai ter como negar mais a justiça. Negar mais que essa pessoa não deve estar na tua vida. Essa pessoa tava te enrolando. O louco é apagar o passado e recomeçar do zero, gêmeos. Essa pessoa aqui não é verdadeira. Valete de copas invertido. A estrela com o ar de paus. Aqui tem uma empolgação pra fazer isso. Ai, vai ser uma grande decepção pra algum de vocês. Isso já não aconteceu, ô gêmeos. Dez de copas. Tem uma grande empolgação aqui. Dois de paus. Paz de paus, essa é a boa notícia. Dez de copas, completude emocional. Estrela, ar de paus. Tem muita alegria aqui. É você realmente achando que essa pessoa vai amar. Só que não... Algum de vocês até pra um namorado ou namorada fazer uma surpresa. A pessoa não tá nem aí. Algum de vocês vão querer pedir a pessoa em casamento. A pessoa não vai ficar feliz. Sabe? Mas porque tem algo estranho. Algum de vocês já estão com a pessoa se for romance. Ah, ele é mito. Fundo do baralho é uma pessoa... Ele é mito é uma carta legal, mas nesse contexto, a pessoa sozinha, a pessoa... Aqui, quando essa situação acontecer, porque claramente tem uma coisa de torre aqui, essa carta fala de pausa pra análise. Pra você analisar a situação de uma forma fria também. Essa carta fala de sabedoria. Então, gêmeos, aqui tem uma coisa de até de você perceber que essa situação já tava estranha antes. Provavelmente essa pessoa já deu algum sinal. Por exemplo, você é uma pessoa que... Por exemplo, você tem um relacionamento, por exemplo, à distância, por exemplo. É uma pessoa que sempre... Nunca dava pra te ver. Ou sempre ele que ia aí te ver. Quando você falava de ir lá, não. Dava uma desculpa. Porque o fato da pessoa ir até você, gêmeos, dá a liberdade de ir até você, mas é o canto dele lá, o canto dela. Não vou falar que ele pode ser ela, tá? O canto dela lá tá lá quietinho. Ele tá quietinho no canto dele. Tipo, eu vou aí ficar com você. Então, fica aí. Quando eu voltar pra casa, aí o território é meu. Entendeu? Aqui pode ser isso também. A pessoa que até ia até você, mas você sempre não... Você queria, de repente, o contrário. Conhecer a família da pessoa, frequentar a casa da pessoa. Nunca podia. Essa pessoa criava condição pra que não podia. Porque, assim, por exemplo, se você vai pra casa da pessoa, se essa pessoa vai na tua casa, essa pessoa simplesmente chega, ah, tá na hora de ir embora, vai embora. Agora, se você vai na casa da pessoa, a pessoa não vai... É muito complicado a pessoa mandar você embora. É muito mais conveniente eu e eu me ir embora da cada pessoa. Não mandar a pessoa embora da minha casa. Aí gera muita desconfiança e desconforto. Complicado. Aqui são vários cenários, tá? Eu acho que dessa vez você vai entender. Mais um aqui que eu vou provocar. Cavaleiro de espada. A morte. Um monte de arcano no mar aqui. Acabou. A não ser que você fique insistindo nisso aqui. A morte, quando sai, não tem volta, não. É uma finalização. Nove de ouro a cada independência. Cavaleiro de espada. Rafaela, mas eu vi a leitura de peixes. Falando, Guri, você tem peixe forte no mapa de câncer. Falando que tem uma viagem. Não é pra todo mundo, gente. Todo mundo que vai viajar. Não é pra todo mundo. Eu fiz a leitura essa semana pra peixe câncer de viagem. Não é pra todo mundo. Uma viagem alegre, um encontro, não sei o que. Cavaleiro de espada. Embaida essa pessoa. Aí vai dar até briga, né? Cinco de pau, vai de briga. Vai dar conflito nessa pessoa. Essa pessoa não quer... 13 e 13, gente. Eu não sei o que é dizer esse número aqui, não. 13 e 13. Peguei o celular agora, ó. Tá aqui 13 e 13. É o outro celular que eu tenho aqui. 13 e 13 aqui, ó. Aí você bota aí no Google, quer dizer 13 e 13. Eu não sei. Ah, essa carta faz conflito. A pessoa vai ficar... Se vocês conseguiram se encontrar, porque pode... Eu acho que muitos de vocês não vão conseguir nem ver a pessoa. Essa pessoa não vai querer te ver. Se for em conta aqui, pode ser outra coisa. Essa pessoa fica... Sem saber o que responder. Porque vai ficar incomodado com você ali. Mas não tem nada a ver com você. Não é você. Essa pessoa tinha aula. A força com a rainha de outro. Essa pessoa não quer te assumir. Não quer te levar a sério. Seja de paus. Não quer. Carro fala de progresso. Também fala de viagem. Ais de copas. Concede de pau. Ais de copa faz ser amor. Essa pessoa te ilude muito. Faz de sacanagem. Essa espada faz de sabotagem. De mentira. Traição. Sacanagem. Malcaratismo. Com a carta de amor. Essa pessoa fala agora de você. Que é o que pode ser uma amizade. A ideia de espada é uma grande traição. Ah, deixa eu pegar aqui o outro celular. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Eu vou tirar um anjo de sexta. Acho que tem mais a ver. Algum de vocês é uma pessoa que você está falando há séculos. Nunca. Ai, amorzinho pra lá. Amorzinho pra cá. Não move uma palha pra ver você, Gêmeos. Uma palha. Uma pessoa que teria até condição de ver você. Anjo guardião. Você não está sozinha. Quem é o universo te mostrando? Sacata fala de universo te mostrando. Que você não estava querendo ver. Também essa pessoa estava te iludindo também. Sacata fala de uma ajuda do divino. Pra fazer você finalizar essa questão. Veja suas sementes crescerem. Sacata fala de colheita. Tome cuidado com as suas necessidades. Se você marcou uma viagem e já está desconfiando. Já gasta dinheiro à toa. Sacata faz de você ficar na turma. Não se dedicar a essa pessoa. Nunca mais. Quer dizer. Hold space. Defenda teu espaço. Você e essa pessoa que vai defender o espaço dela. Se você for com a de viagem. Uma grande probabilidade. Essa pessoa. Você chegar lá. A pessoa fala que não vai poder te ver. Você vai ficar lá. Parada lá. Que nem uma boba. Que nem um bobo. Algum dia. Você vai fazer uma surpresa com o namorado. Namorada. Amiga. A pessoa não vai gostar. Enfim. Gêmeos. Assim. Complicado. Tá. Sinto muito. Aconteceu. Já aconteceu. Mas aqui fica de aprendizado. Tá. Veja o outro vídeo. Que está sendo lançado hoje. Para vocês. Que é o vídeo bônus. E daqui a pouco tem live. De leituras pessoais. Por 20 ou 24 reais. As duas horas. Aí faz uma leitura comigo. Daqui a pouco. Ver se sai. Uma leitura só para você. Tá bom. Gêmeos. Então é isso. Beijo. Se cuida. Tchau.